Fala gurizada, eu sou a Valerie e hoje eu tô de volta aqui pra mais um vídeo de Minecraft Microblogs gurizada E no vídeo de hoje a gente vai, como vocês já viram no título do vídeo né, a gente vai construir o Homer Simpson gurizada Mas antes de eu começar aqui com a construção, já deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal aí se você não tiver inscrito ainda E ativa o sininho né, pra receber notificação sempre que tiver vídeo aqui, beleza? Então deixa eu voltar a minha câmera aqui, que a gente vai construir o Homer Simpson aqui Ih, eu não peguei, hum, esse bloco cinza aqui tá claro, pra fazer o sapato dele né, começamos bem Deixa eu ver se a gente acha o cinza mais escuro aqui nas construções, mas se não eu pego no inventário mesmo Ah, tem uma perna longa aqui ó, eu acho que pode ser, vai Beleza, agora sim vamos começar a construir Aqui Pé centralizado, ele usa calçadinhas né, um jeans claro A gente sobe aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis Aí, camisa branca Um, dois, três, quatro, cinco, seis Aqui, as mangas Eu vou deixar uma mão dele aqui pra frente Não precisa ser assim, pode ser tipo assim ó Que daí eu vou fazer um donut aqui na mão dele Dei aqui a outra mão Aí, aqui vai ter o detalhezinho da gola Bom, primeiramente vamos arredondar aqui o ombro E arredondar aqui o outro ombro E como eu tava dizendo aqui vai ter o detalhe da gola Tá centralizado, tá centralizado Que é uma, que ele usa uma camisa mesmo né, tipo camisa de botão Então a gente teria o detalhe da gola assim ó Embora vocês não estejam conseguindo ver direito Porque, né, branco A gente faria isso aqui ó Não, assim não, pode ser tipo assim É, pode ser, vai A gente faria assim, talvez Sim, pode ser Aí, né, aqui a gente tem que fazer lepansola Aqui o romber, ele é gorducho né A gente faria Assim, mais ou menos Mas é, aqui tem que sim Aí a gente puxa um aqui pra frente E a gente fecha Eita, que eu dei um tapa aqui no meu teclado Enfim, é Tá, só que ele tem que ser um pouquinho mais gorducho né Então acho que a gente pode fazer o seguinte ó Vou colocar os blocos aqui É, vai ter uma modelagem aqui na barriga dele Tá, gurizada? Não se preocupe Daí a gente coloca aqui Tá, esse bloco foi a mais Aí a gente vai aqui ó No meio Certo, agora sim Fica um pouquinho mais É, richonchudo Inclusive a gente pode continuar aqui ó Porque senão fica parecendo barriga de grávida né Aí, mais ou menos assim Eu vou modelar melhor de poesinha Aí que a gente faz a cabeça Que também não tem muito segredo né Porque, bom, vamos na careca né Certo, aqui a gente vai fazer uma outra modelagem também né Cabeça um pouquinho mais comprida pra cima Mas assim não tão comprida Nessa aí é mais ou menos isso Aí daqui a gente vai Vou pegar esse bloco aqui ó primeiro Pra gente fazer uma modelagem um pouquinho melhor Opa Certo, agora a gente pega esse bloco aqui E a gente vai modelar o rosto aqui Eu vou tirar três aqui Por enquanto, pelo menos Não sei se eu vou precisar tirar mais Aí a gente tira mais um aqui ó Né, aí dá pra tirar mais um aqui Assim né Aí de novo aqui a gente vai tirar três Pera não, tem que tirar mais um né Tem que tirar quatro Eu não sei quanto é aparentemente né É isso né Aí a gente tira dois aqui na frente Tira um aqui E o que eu tô fazendo cagada aqui gente Pelo amor, pelo amor Beleza, mais ou menos isso Com o controle da cabeça dele Aí aqui na frente já tem o detalhe da barba Mas vamos fazer o nariz dele aqui primeiro A gente já vê essa barba Opa Né, o nariz tá ali aqui Aí aqui vem o olho O olho de Simpson é bem fácil de fazer Porque ele é redondo e grande Então é basicamente isso aqui Só que aqui né A gente pega A gente pega aqui É, eu acho que pode ser assim Vai Ou não A gente pode Fazer isso aqui Que eu acho que ele vai ficar arredondado melhor Né Não Definitivamente não É Eu acho que vai ser assim mesmo Aí a gente volta aqui Agora a gente pega de novo o loco menor Né Pra tirar aqui esse Esse excesso Aí agora a gente pega o branco E eu vou pegar né Aqui né Pra ir mais rápido aqui Pra encher Certo Ele parece que tá esbugalhado Mas o olho de Simpson é assim né Tipo ele é um olho grande E redondo né Bem redondo Então Ele não tá esbugalhado Né Agora apareça Agora se ele ficou meio esbugalhado Porque agora tem que vir com o branco aqui E fazer isso aqui ó Certo? Ele não tá esbugalhado Tá gente Agora apareça Vamos fazer um teste aqui A gente vem bem aqui no meio Vou fazer só assim Será que vai ficar melhor? Agora eu tô em dúvida Porque ou ele fica esbugalhadão assim Ou ele fica Sério eu tô em dúvida Vou ver se eu deixar assim É assim Ele fica com uma expressão meio de Acho que ele tá assustado Então vamos deixar Uma grande mesmo Vamos ver aqui É Fica melhor assim mesmo O menos pior né Vamos dar uma olhada aqui Nas construções Eu acho que Esse tom aqui Sabe pra gente fazer O detalhe da barba Porque aí a barba seria Isso aqui ó A gente vem Nesse bloco aqui E é claro né Eu vou seguir a modelagem Deixa eu pegar O bloco menor Eu deveria tipo Até aqui Assim mais ou menos Vamos ver como que fica Se eu fizer isso Aqui Tamo quase Dá até pra colocar mais um Aqui embaixo Só pra questão estética mesmo Opa Né Agora eu venho com É que na verdade Eu deveria ser um pouquinho Pra frente né Mas enfim Não quer dizer também Aí Aqui Na verdade Vou fazer reto Aqui A gente pode fazer Uns detalhezinhos Aqui ó E a cor sim A cor ficou Ficou agradável Ficou legal Só né A questão de ele ser Ter que ser um pouquinho Pra frente Essa parte aqui Acho que a gente pode fazer Isso aqui Então ó Se vai ficar bom Não sei Mas Não custa nada A gente tentar né É Ficou legal Vai Aqui embaixo A gente vai fazer isso aqui Ainda Tirar Um bloquinho Assim Só por Tirar bloco Que não dá pra tirar Também né Só por questão de Modelagem Eu ainda tô tirando bloco Que não dá pra tirar Mas que coisa Né Só que No caso aqui Esse espaço que eu deixei É pra ser a boca Dele né Aí a gente vai fazer O seguinte Como a ideia é fazer Ele sorrindo Vou pegar Opa Pegar um bloco menor Aqui Completo mesmo A gente vai fazer Isso aqui ó A gente só Completaria aqui Tá estranho né Eu sei gente Mas Embora esteja estranho Ele tá legal Ao mesmo tempo Aí Aqui só pra encerrar Antes de eu fazer o corte Tem Uns fiozinhos Dois fiozinhos Aqui em cima né Porque eu faço isso Tipo eles São aparentes Mas não são muito Aparente também não Tipo seria Um aqui E outro aqui Assim Né Só ali que seria Né Esses fiozinhos Que ele tem Na parte de cima Da cabeça E aqui do lado Eu quero que eu Fico quando fiz a orelha Vamos pegar aqui A gente faz assim E a gente tira Assim Tá Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro A gente A gente põe aqui A outra orelha Correto aqui Eu acho que ficou Né Aí O último detalhe Que eu falei Que adicionar Antes de cortar o vídeo Né Que seria isso aqui Que é o outro detalhe De cabelo Que ele tem Tipo atrás da orelha Daí a gente pode fazer assim Certo Mas né Vou terminar isso aqui Em off Vou fazer uma modelagem Melhor aqui na barriga Que eu acho que falta E fazer o donut Que eu disse pra vocês Que ia fazer E daqui a pouco Eu volto pra mostrar Pra vocês o resultado final Beleza Bom gurizada Eu terminei Aqui o Homer Simpson E eu vou mostrar O resultado final Pra vocês agora Mas Antes disso De novo Se não deixou seu like Ainda Já deixa o seu like Porque isso ajuda Não só o vídeo Mas também a série Do Minecraft Microbox E o canal como um todo Então não esquece De deixar o seu like aí Se inscrever no canal Se você não for inscrito Compartilhar o vídeo Com seus amigos Pra eles se inscreverem também E também ativar o sininho Pra receber a notificação Sempre que tiver vídeo Beleza E agora Sem mais enrolação Vamos mostrar aqui O Homer pra vocês Em 3, 2, 1 E tá aqui Nosso Homer Simpson É Não tem muito Que mostrar Eu só modelei melhor A barriga Como eu falei pra vocês Eu terminei aqui O detalhe do cabelo Né Essa parte de trás Cabelo né Entre aspas E eu fiz o donut Aqui na mão dele Também né Que basicamente Eu fiz Ele redondinho Com uma cor marrom Pra simbolizar o figurante Coloquei uma cobertura Cor de rosa E um monte de granulado Colorido E antes que alguém Fale alguma coisa Eu já tô com um bloco menor Tá gente Então Opa Eu já tô com um micro bloco menor Aqui ó Então eu não poderia fazer Mais detalhes Ou fazer ele Com uma modelagem Um pouquinho melhor Tá Mas enfim Mas enfim Curizada Tá aqui a construção Então é isso No vídeo de hoje E lembrando pra vocês Também continuarem Sugerindo personagens Aqui pra construir Nessa série Lembrando que pode ser Personagens de filmes De desenhos Séries Animes É O que que eu não falei ainda Jogadores de futebol Youtubers Personalidades da vida real Entre outros Então é só vocês comentarem Aí embaixo Que eu vou estar construindo Com certeza E no mais é isso Falou